Na manhã desta segunda-feira foi realizada a cerimônia de encerramento do curso de treinamento de operações com cães realizado pelo Ministério da Justiça em Pato Branco Policiais de oito estados do Brasil, das Forças Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e militares do Exército Brasileiro participaram O coordenador do Ministério da Justiça para o Sul do Brasil, Éveron Puchetti, falou sobre a importância do trabalho realizado Nós temos profissionais de oito estados brasileiros que já trabalhavam com sinotecnia, eles já eram profissionais que trabalharam com cães e agora o Ministério da Justiça promove um curso de pós-graduação para eles, um curso de alto nível onde eles se prepararam ainda melhor e voltarão para os seus estados agora para multiplicar o conhecimento Então cada um deles chega lá no seu estado e multiplica isso para 5, 10, 20 outros operadores Melhorando a capacidade da polícia no enfrentamento aos delitos transnacionais E a utilização dos cães no trabalho policial já não precisa provar mais nada, né? É fundamental Ah, os cães eles são uma bênção para nós porque eles têm uma capacidade de detecção de drogas, armas, munições, agroquímicos que o ser humano jamais chegaria por conta da sua constituição física Então as polícias usam os nossos cães para combater os delitos transnacionais E aqui vale uma explicação muito importante Os cães da polícia, eles não são viciados em drogas Eles tão somente identificam o cheiro e ganham uma bolinha de tênis para brincar Cada vez que ele identifica o cheiro de uma droga e nós constatamos que aquilo é verdade Ele ganha uma bolinha e ele associa o trabalho bem feito dele à brincadeira Isso é importante